Marcinho, eu queria que você falasse aí dessa sua chegada no Santo André, por que que o Santo André apareceu agora aí na sua carreira? Então, cara, tô muito feliz de poder estar trabalhando no Santo André hoje, né? É uma experiência nova na minha carreira, eu espero ser feliz aqui, dar o meu melhor, levar o Santo André onde ele merece estar, que é na Série A1. Então, tem pessoas aqui que eu já trabalhei junto, o próprio treinador, o próprio Carlito também, tem pessoas que não, mas que eu tenho muitas referências também. Então, isso que me levou a vir para o Santo André e eu espero ser feliz aqui e fazer o meu melhor para dar a minha parcela de contribuição e ajudar a equipe. Como que vai ser trabalhar de novo com o Fonseca, você que trabalhou com ele no Ituano? Então, é um treinador que eu tenho um respeito muito grande, né? Um treinador capacitado, um treinador que, além de conhecedor, é uma pessoa excelente fora de campo. Então, eu espero que junto com ele, eu tenho certeza que o trabalho vai ser bem feito, confio muito no trabalho dele. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar no Ituano com ele e espero ter novamente um sucesso aqui no Santo André com ele. Como que o Marcinho Guerreiro está fisicamente? É, mais ou menos. Então, vamos começar os trabalhos agora, principalmente na parte física, na parte de fortalecimento também, na parte de força. Então, eu não tenho problema de engordar, estou parado, mas estou fininho ainda. Então, eu espero que o mais rápido possível eu já esteja com o grupo aí para estar com condições de trabalhar com bola já. Você nunca tinha passado pelo Santo André. O que você tinha de informação do Santo André? Você que está chegando agora? Eu vi o Santo André, vim jogar já contra o Santo André quando eu atuava pelo Palmeiras. Eu sempre vi o Santo André como uma grande equipe, uma grande camisa de tradição. E não vem passando um bom momento dentro do futebol com algumas quedas, mas eu espero, como eu disse, vir aqui e dar minha parcela de contribuição juntos, que vão chegar, para a gente fazer o melhor e levar esse time onde ele merece, que ele tem muita tradição e merece estar na Série 1. E para fechar, eu queria que você deixasse um recado para o torcedor, vários já vieram aí pedindo para você fazer gestos, tirando foto, já chega com moral com a galera. É verdade, o pessoal conhece o meu trabalho, sabe que eu sou um jogador de muita raça, muita vontade dentro de campo, às vezes tecnicamente as coisas não ocorrem bem, mas falta de vontade, falta de correr e de lutar por essa camisa não vai faltar. Então, o torcedor pode esperar isso, que sempre eu vou estar honrando essa camisa até o último dia que eu vesti-la.